Olá pessoal, tudo bom? Ontem o Antônio pediu para mostrar as batidas, como é que dá para fazer as batidas da banda e tudo mais seguindo os métodos de palhetada, como é que deve ser elevada Eu quero dizer que eu não sigo muito esse conceito de as batidas tem que ser treinada porque também eu não aprendi na escola a tocar violão Então eu acho que é difícil fazer esse jeito de... Ah, olha, tem que aprender, são cinco batidas para baixo, cinco batidas para cima Então é chato primeiro, você tem que bater sem ritmo, ali para cima, para baixo e tal E a forma assim que eu tenho muito conceituada de aprender batida é realmente sentir, sentir esse ritmo na música e você começar a fazer, formar a batida Mais ou menos como é que eu penso as batidas da banda Eu, por exemplo, vou segurar, vou segurar as cordas da banda Só de você ouvir a música Então dá para ver que o quê? Um é uma coisa de um, dois, três... um, dois, três... um, dois, três... Eu acho isso chato, é muito ruim porque você fica na cabeça martelando aquilo, um, dois, três... Então você tem que sentir essa parte da música Lógico, existe um determinado período que depois você vai ter que trazer esse conceito todo ao você aprender a música Mas, por exemplo, o que eu brincava muito quando eu estava a tocar violão era esse aqui Sem, 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 sem pressionar nenhuma as cordas eu já fazia, né? Não... Não... Imagina, imagina uma outra música. A CIDADE NO BRASIL 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 Então não precisa, ou seja, o que é aquela... A batida tem que ser assim, um, dois, três... Segura as cordas, segura as cordas e tenta idealizar a batida, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Um monte de minutos de vídeo, mas espero que ajude, que você continue treinando. Não é fácil tocar as músicas assim, mas também não é aquela coisa difícil, como você anda ali nas aulas. É uma coisa do mundo, não dá para você fazer assim. Amém.